Está aberta a temporada de festas juninas em todo o país. O Arraiá Rosa Mística da igreja que fica no Setor Bueno já começou. Nossa equipe acompanhou a abertura da festa e vamos ver agora no quadro Momento Diversão. No mês de junho tem Arraiá, uma festa boa e que não pode faltar o quê? A pamonha, a canjica, o pé de moleque, mas tudo é muito bem-vindo na festa junina. As crianças aproveitaram a noite brincando e dançando muito. Já fui presa, já brinquei, já corri e já dancei para vocês. O que você fez de bom até agora? Só fui na pescarinha e brinquei. E como é que foi a pescarinha? Chato, nem consegui pescar. A decoração temática e a música típica são um charme a mais para as noites de São João. É um espírito, por que não dizer cristão, né? De alegria, de festa, de povo, que honra esse santo que foi o preconceito, que anunciou Jesus presente, né? E nós também, como cristãos e mesmo cidadãos, nós somos convidados a anunciar notícias boas. O Arraiá já é tradição aqui no Setor Bueno, realizado há mais de 25 anos pela paróquia Nossa Senhora Rosa Mística. A previsão é de que pelo menos 10 mil pessoas passem por aqui nas quatro noites de festa. A participação é fundamental, é importantíssima e a gente fica muito feliz que a comunidade, as pessoas do bairro, responde à altura. Nas barraquinhas, muita comida típica, como caldos e quintões. Mas o que a Marcela gostou mesmo foi o milho cozido. Tá muito bom! Tenta fazer em casa, não fica do mesmo jeito, não fica? Não fica, não! O Arraiá Rosa Mística também tem missão solidária. O dinheiro arrecadado com as vendas vai ser usado em obras sociais realizadas pela igreja. São várias, especialmente a creche Anjo da Guarda e a casa de Cariná de Nossa Senhora Rosa Mística, que estão lá no Setor Independência de Mações, em Aparecida, de Goiânia. Então vem gente que a diversão é garantida. É uma festa pra família, é aqui, todas as comidas são de primeira, pode vir tranquilo, as crianças ficam seguras. Aqui é em casa, tudo de bom. O Arraiá Rosa Mística vai até domingo no estacionamento do Goiânia Shopping, no Setor Bueno. A entrada, olha só, sete reais.